Fubá para os passarinhos aumenta a sua prosperidade. É impressionante! Essa simpatia é simplesmente fantástica, gente! Fubá e água para os passarinhos aumenta a sua prosperidade. Então, você vai comprar o fubá, vai colocar para os passarinhos, juntamente com a água. Para que eles possam bicar no fubá, tomar água também. E vai dizer as palavras mágicas. Passarinho, passarinho, que voa, 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 comendo este anguzinho, leva para mim tudo de bom para o universo e traga para mim. Tudo de bom que o universo tem para me dar. Amém, amém, amém. Lindo passarinho que voa. Lindo passarinho que me ensina a voar nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha vida. Ajude-me a realizar. E vai falando. Passarinho vem, passarinho vai. Prosperidade vem para mim, em abundância. Amém. Dinheiro vai, dinheiro vem, passarinho vem, passarinho vai. Abundância para mim, multiplicai. Veja bem, para você não esquecer as palavras mágicas, vai pausando, escreva. Se você gosta da simpatia, faça um caderninho da simpatia. Pessoal fala, ah, por que que você não escreve? E eu digo, epá, juntos somos fortes. Eu lhe dou a vara e você pesca. Porque é importante você fazer a sua parte. Afinal de contas, a força vem de dentro de você. É crer para ver. E também, porque eu estou gravando, como o amor, como a alegria do mundo. E você, em contrapartida, também está usufruindo e fazendo a sua parte. Anotando. Porque na hora que você está anotando, os mentores espirituais também estão te assessorando. É uma oportunidade, viu? Simples assim. Uau, que maravilha, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.